três atitudes que eu tomei pra mudar a minha realidade como profissional, certo? E a primeira delas é investir em conhecimento. Gente, conhecimento é o nosso principal ativo. O seu principal ativo não é a radiofrequência que você tem aí na sua cabine, não é a sua ultrassom, não é... não. O seu principal ativo é o seu conhecimento, porque é ele quem vai fazer com que você mostre pra sua paciente aquilo que você sabe de fato. O conhecimento é quem vai fazer com que você elabore o tratamento certo. Não adianta você ter o kit mais caro, o melhor produto, o mais revolucionário, o ativo, o clareador, não sei qual, não importa se você não souber quando aplicar e nem por que aplicar. Sim, investir em conhecimento, porém, a maior parte dos cursos de estética que nós temos hoje, principalmente do melasma, nos ensinam a aplicar kits específicos, que são kits caros. Então, fiz em um dos cursos de melasma, mas o que eu fiz foi buscar, depois que eu compreendi a raiz do melasma e essa foi a chave mestra pra mim mudar os meus tratamentos, eu comecei a fazer outros cursos. Outros cursos por fora e eu ia linkando isso no melasma. Eu estudava muito, muitos artigos científicos. Em português eu não achei muita coisa, porque realmente quando você busca melasma em português, é isso, é falar de melanogênese, é falar de produtos em si, de sol, e o sol não é o tão vilão assim, né? De uma vez que nós estamos adoecendo até por falta de vitamina D, e é esse sol que nos fornece essa vitamina D. Então, comecei a procurar artigos científicos em outros idiomas, e eu tive essa virada de chave, foi aí que eu compreendi a raiz do melasma, e comecei a estudar sobre essa raiz. Então, eu não me prendi somente a estudar sobre o melasma, eu fui linkando isso. Quando eu compreendi a raiz do melasma, eu passei a fazer cursos que começavam a me levar pra outro nível. Ah, então, o curso não era sobre melasma, mas era sobre algum item da raiz eu ia fazer. Aproveitava tudo? Não. Gastei muito tempo e dinheiro com isso? Sim, gastei. Só que tudo aquilo que eu aproveitei, eu pegava, lincava e colocava isso no melasma. Aí, começou a surgir inúmeras pacientes, e cada paciente tinha uma raiz diferente. Uma era isso, outra era aquilo, porque como eu já falei pra vocês, como a gente já sabe, não é receita de bolo, nem todo mundo é igual, só que isso foi me obrigando a buscar cada vez mais conhecimento, e ir de atrás cada vez de mais informação. Então, eu tenho aí catalogado muitas raízes de melasma, e como tratar cada uma delas, e como o paciente foi reagindo, e cada paciente reage de uma forma diferente. Então, eu investi muito em conhecimento, e colocar isso tudo dentro do melasma, e não tratar somente o melasma a nível de pele. A segunda coisa que eu fiz, que eu achei que mudou bastante, que me elevou de patamar, inclusive, na hora de ganhar a confiança do meu paciente, foi investir na consulta valiativa. Até então, eu trabalhava somente com a avaliação. Eu fazia uma avaliação, que geralmente era 30 minutos, eu chegava, conversava, olhava a pele do paciente, explicava que o melasma era só o genético hormonal, explicava que a pessoa ia precisar de uma preparação ali, ia precisar hidratar bastante a pele, e fazia, né? Limpeza de pele, os outros procedimentos em cabine, eu nunca usei ácido, eu sempre fui contra o uso de ácido, desde quando eu estudava, até porque eu sempre tinha melasma, e eu ficava observando aquelas pacientes que voltavam com efeito rebote, o tempo que eu estudava, então isso eu nunca achei legal, não. Então, isso é um peso que eu não carrego. Até porque quanto mais inflamação a gente causa ali na região da pele, mais o melasma se inflama, né? Então, essa consulta avaliativa mudou muito minha realidade. Hoje a paciente vem aqui, a gente faz essa consulta, se ela tem exames laboratoriais, ela traz, se ela não tem, eu solicito, eu passo indicações ali pra que a paciente já possa começar a tratar esse melasma em casa, mesmo que ela não feche o tratamento, e isso mudou muito. A minha consulta geralmente é uma hora, uma hora e meia, e eu explico tudo mesmo. E eu ganho meu dia, quando a paciente diz assim, nossa, mas nunca ninguém me falou sobre isso? Nossa, mas então quer dizer que melasma não vem do sol? Gente, eu ganho meu dia. Porque o que a Bíblia diz? Que o povo perece porque falta conhecimento. E sim, eu creio que a minha missão de vida é levar conhecimento para as pessoas. O povo precisa parar de perecer, então nós precisamos mostrar realmente a raiz do melasma, e como tratar de forma assertiva, e fugir desse negócio de fazer peeling, descamar a cara do coitado paciente, que depois só vai piorar. Então, nós precisamos levar a realidade pra essas pessoas, mas para levarmos, nós precisamos primeiro conhecer, né? Então, invista em conhecimento, faça uma boa consulta avaliativa. Tem bastante paciente que ainda chama no Instagram e pergunta qual é o preço. Aí eu sempre falo, olha, a minha consulta avaliativa tem custo tal, porque o protocolo é para você. Então, faça essa consulta avaliativa, nessa hora é a hora que você vai mostrar que você sabe, que você conhece, e vai fazer bastante diferença ali, como o seu paciente vai te enxergar. E a terceira coisa que eu fiz foi individualizar o seu tratamento. Cada paciente que chega aqui, ele pode conversar com a colega que também trata comigo, não vai ser igual. Porque somos seres humanos únicos. Cada paciente tem uma raiz diferente. Então, não dá pra ser receita de bolo. Então, não dá pra usar aquele kit em todo mundo. Talvez no final do tratamento dê? Talvez sim. Mas no início, que você precisa entender a raiz do melasma e tratar esse melasma de dentro pra fora pela raiz, cada pessoa é diferente. Então, individualize esse tratamento. Deixe de seguir protocolos. Antigamente, eu falava assim, pra paciente. Ah, eu vou passar pra você aqui 10 sessões do protocolo X, né? E executava esse protocolo ali na paciente, tudo igual, e daí algumas respondiam bem, outras não respondiam bem. E isso gerava uma frustração terrível dentro de mim. Porque eu pensava, gente, mas eu executei corretamente, eu executei da mesma forma. Por que que fulana deu certo e aciclana não deu certo? Porque eu não fazia um tratamento individualizado. Porque eu não tratava o melasma pela raiz. E seja qualquer outra disfunção estética que seja, que seja acne, que seja celulite, que seja queda capilar, é necessário tratar pela raiz. E essa vai fazer toda a diferença. É você individualizar o tratamento do seu paciente. Eu individualizo também a questão do tempo. Nem todo paciente pode vir duas, três vezes na semana em cabine. Então, você precisa ver qual é o tempo desse paciente e fazer algo que adapte a condição pra que seja um tratamento que a pessoa vá aderir. E outro ponto muito importante, individualize valores. Então, não existe isso de, ai, minha paciente não pode pagar por isso. Pode, se você conseguir fazer um tratamento individualizado dentro da condição financeira dessa pessoa. A primeira pergunta que eu faço nessa consulta baleativa é qual sua profissão, o que você faz? E eu já justifico pra ela não achar que eu quero saber quanto que ela ganha. Eu já justifico dizendo, olha, estou te pedindo pra mim saber a que meio externo você está exposta. Ah, é importante o meio externo? Com certeza. Se essa pessoa está no frio, no calor, se essa pessoa está exposta, sei lá, às vezes uma panela que sobe um vapor, você precisa saber o que essa pessoa faz. Mas também vai te dar norte pra saber quanto você pode cobrar dessa pessoa. Se ela te falar que tem uma profissão que você sabe que não rende muito, você vai individualizar também ao que você vai colocar. Às vezes ela precisaria de um tratamento muito mais complexo? Precise, mas aí o que você vai fazer? Você vai fracionar. Você vai colocar isso de forma mais extensa, que você, vamos chegar sim lá no resultado final, porém você não vai enforcar essa pessoa. Tenha em sua clínica condições de parcelamento. Hoje nós trabalhamos aqui em 12 vezes no cartão porque nós precisamos individualizar os tratamentos. Existem pacientes que precisam parcelar pra receber. E isso tudo nós precisamos pensar na hora de oferecer um tratamento. O tratamento é barato? Não, geralmente não é. Nenhum tratamento estético é barato. Então nós precisamos individualizar e levar essa condição pro nosso paciente. Certo? Então foram três atitudes que eu tomei que mudou assim a minha vida como profissional. A primeira delas foi investir em conhecimento, que é o nosso principal ativo. Invista e mostre isso pro seu paciente. Porque muitas vezes nós sabemos muito, mas nós esquecemos de divulgar isso, de mostrar isso pro nosso paciente. Então invista na consulta avaliativa. Nessa consulta avaliativa é aquele momento em que você vai conseguir falar de fato pro seu paciente tudo aquilo que você sabe, mostrar que você não é mais do mesmo e tratamentos individualizados. é obrigado a todos os seus ativos. Certo? Certo? Obrigado.